Hoje eu presido o Grupo Parlamentar Brasil-Itália. Vem comigo conhecer um pouco da minha história. O sindicalismo italiano foi muito forte naquela década de 80, 90. Hoje é um pouco menos forte, mas é igualmente importante. E a gente vê que na Itália sempre surgem grandes movimentos democráticos, os grandes movimentos que influenciam na Europa e no mundo. Na Câmara dos Deputados, uma coisa que me chamou a atenção lá foi o Grupo Parlamentar Brasil-Itália. E através dessa comissão a gente busca aproximar, fazer uma espécie de relações exteriores parlamentares. E a gente estabeleceu uma forma de discussão de problemas comuns. O problema da migração, que aqui é muito grande, mas tem uma característica diferente da migração na Itália. O problema do desenvolvimento econômico, das relações econômicas entre o Brasil e a Itália, que já existem, mas que poderiam ser muito mais fortes. O Brasil tem empresas italianas instaladas aqui, importantes. E a gente gostaria que tivesse mais relação, inclusive com as empresas brasileiras, também exportando mais para a Itália. a Itália, né?